Boa tarde pra você ligado no Premiere em todo o Brasil. Os dois times lado a lado vão sendo perfilados. Daqui a pouco a bola rola, você é o nosso convidado. Daqui a pouquinho tem um clássico. Conseguiu se reorganizar muitos deles pra estarem aqui, acompanhando de perto. Vale a sua torcida. Eee, Veira Rio! Transmissão ao vivo, jogo exclusivo pro Sport TV. Zero ao cronômetro, apita, vamos nessa! A partir de agora. Eee, Veira Rio! Moisés! Patrick! Eee, Veira Rio! Patrick! Bom passe! Levanta a cabeça, cruza na área. Corta! Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. Cuesta! Ele pisa na bola, dá por dentro. Patrick! Vitor Ferraz! Alisson! 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 Pra ele! O árbitro entende que ele faz a falta. Paralímpica. Agora! Weiro! Noco! A bola! Boa! Lanjunter! Sobe o hino Sobe o hino 1 a 0 Ele pisa na bola Dá por dentro Vamos para o jogo Não ouvi nada Segue o jogo Patrick Vesticula Pede a aproximação Da rapaziada Ao seu lado Bateu para o gol Quer dizer então Que ele tem recursos É bom de bola O que é isso? O que é isso? Jogada aberta Diogo Barbosa Corta Diogo Barbosa Henrique Estica para o ataque Subiu a bandeira Tentava voltar Ele já sabia Já se sentia impedido Olha como a passada dele Já era para evitar o impedimento Não deu Impedimento bem marcado Dessa vez Pelo Alessandro de Matos Diego Souza Ele acabou matando a jogada Fazendo a falta Está pedindo o cartão amarelo Um lance Típico Uma reclamação típica Para o árbitro mais exigente Dar amarelo para ele Toca Toca Tenta dar sequência ao lance Sai o goleiro E acabou Termina o primeiro tempo Daqui a pouquinho A gente vem com muito mais No show do intervalo Começa o segundo tempo Vamos nessa Diogo Barbosa Patrick Bola enfiada Jogada aberta Rodinei Se aproxima para a tabela Não prefere o drible Come bola cruzada Tira para afastar a defesa Faz ali o movimento Preciso da defesa E fica com ela Cruzamento na área Pedernilson Baixada de espaços Rodinei Cuesta Começa jogadas com muito mais qualidade Com jogadores de meio campo Os primeiros meio campistas da equipe Chega com boa qualidade Chega bem à frente Diogo Souza Faz o lançamento no ataque Diogo Souza Vitor Ferraz Vitor Ferraz Alisson Falta nele Te leva amarelo Passa a jogar pendurado Kahneman Diego Souza Toca E o árbitro encerra o jogo Estamos já rodando imagens finais E aí as informações mais importantes da sua região Aqui é emoção Valeu